Oiê! Desculpa a intimidade, mas você já tomou banho hoje? Todo mundo adora um banho quentinho, né? Mas você sabe como tomar um bom banho? Quando o assunto é chuveiro elétrico, a atenção tem que ser redobrada. Devemos ter consciência, um banho ideal deve levar em média 5 minutos, na temperatura fria ou morna. Banhos extremamente quentes ressecam a pele e contribuem para o aumento da conta de luz. E isso ninguém quer. Nos dias mais quentes, mude a chave do chuveiro para a posição verão ou fria. Ah, não faça isso quando ele estiver ligado, hein? Desligue o chuveiro enquanto se ensaboa ou enquanto espera o condicionador agir nos cabelos. Desligar quando não precisa é o jeito certo de economizar. Então, com essas dicas, você continua amigo do chuveiro, do bolso e da natureza. Desligar quando não precisa ser gostoso. Mas não faz pensar no lemon de pogo, né? Vamos lá, não venja contrariando.